Bem-vindos ao último vídeo sobre as minhas leituras de 2018. E este é aquele vídeo em que eu vou falar de todos aqueles números fantásticos que não interessam quase ninguém, a não ser a mim, mas que eu gosto de fazer. E por isso mesmo, vamos a isso. Portanto, vamos começar pelo número de livros que eu li durante o ano. Eu li 142 livros, menos do que no ano anterior, mas mais do que estava à espera. Eu achava que este ano ia ler mais do que 100 livros, portanto, ele ultrapassei um bocadinho mais. Obviamente que é sempre ajudado pela banda desenhada, mas eu mesmo assim devia ter lido, e podia ter lido mais banda desenhada. Enfim, guardaremos a banda desenhada para 2019. Li apenas 3 novelas, e lembram-se de eu falar nos 365 contos. Cheguei ao final do ano e li um total de 375 contos. Ora, em média, isto tanto dos livros, das novelas e dos contos, em média li 12 livros por mês. Que, ok. No mês em que li menos livros, li 6 livros. No mês em que li mais, ou nos meses em que li mais, li 17 e 16 livros. Nos contos, a média foi a média de 31 contos por mês. O mês em que li mais contos, li 71 contos. 63 e 57. E nos meses em que li menos contos, li 4 contos. Dois meses que li 4 contos. Eu vou tentar deixar aqui o quadro, para vocês verem, e acompanharem estes números. Depois houve uma coisa que eu estive, eu tento, este ano, que era ver quantos livros é que eu lia que eram físicos. Livros físicos, e era a primeira vez que eu estava a ler. Portanto, cheguei ao final do ano com 93 livros físicos, das minhas estantes, que eu acho que é muito bom, 93 de 142, parece-me bem. Isto sem contar com as releituras, que fiz 27 releituras ao longo do ano. O mês em que li mais livros físicos, das minhas estantes, pela primeira vez, foi julho, em que li 11, e novembro, que também li 11. O mês em que li menos, ou os meses em que li menos livros físicos, foi fevereiro e março. No entanto, eu em fevereiro li 6 livros, 5 deles foram físicos, em março li 7 livros, e 5 deles foram físicos. Portanto, acho que em termos de porcentagem de quantidade de livros lidos e quantidade de livros desses que foram físicos, acho que se manteve mais ou menos ao longo do ano. Em termos de releituras, foram espalhadas por todos os meses, excepto em setembro que não fiz nenhuma releitura. O resto, todos os meses fiz releituras, sendo que o mês que fiz mais releituras foi em maio e em junho, em que cada um desses meses fiz 5 releituras. Parece-me bem. Em termos de... Livros em inglês versus livros em inglês, como sempre, eu leio mais em inglês. Li 105 livros em inglês para 37 em português. Uma diferença muito, muito, muito grande. Aliás, no entanto, li livros em português todos os meses, excepto em abril. Os meses em que li mais livros em inglês foi em abril, maio e junho. Em que, exatamente, em abril foram todos os livros em inglês. Em termos de páginas, se eu conseguir pôr o quadro todo, vocês vão perceber que os meses em que li mais livros não significa necessariamente os meses em que li mais páginas. E, por exemplo, o total de páginas que eu li ao longo do ano foram 36.881. Uma referência é que eu só conto páginas de livros terminados, não conto livros que ficaram no meio. Portanto, isso é algo que eu quero referenciar. Portanto, há sempre aqui uma margem de livros que não são contados, que são livros que ficaram por acabar ou que eu desisti. Da mesma maneira que se eu terminar um livro que eu já tivesse começado em 2018, seja em que mês for, mas que eu só termino em 2019, eu só conto essas páginas em 2019, para mim é a maneira mais fácil de fazer esta contabilização. Ora, os meses em que eu li mais páginas foi no mês de maio e julho. No mês de maio eu li 5.093 páginas e li 15 livros. No mês de julho eu li 5.050 páginas e li 14 livros. No entanto, o mês em que li menos páginas foi em abril, que li 1918 páginas, mas li 14 livros. Portanto, estão a ver que muitos livros nem sempre significam muitas páginas. E outro mês que também é um exemplo, que também foi um dos meses que eu li menos, foi o mês de dezembro, em que eu li 2.069 páginas. No entanto, li 16 livros. É interessante. É muito interessante. Em média, li 101 páginas por dia ao longo do ano, de 2018. Que me parece ser algo interessante, mas como eu já disse no vídeo do ano passado, eu não leio 100 páginas por dia. Há dias que não leio, sequer. Portanto, não sou daquelas pessoas que têm aquele hábito de coisas. Se calhar estivesse esse hábito de todos os dias ler, ainda leria mais livros. Mas eu também não gosto de me sentir obrigada, ou de me obrigar a ler, ou fazer o que é que quer que seja. Uma coisa que eu estive a registrar este ano e que estive atenta foi a ver quando é que os livros tinham sido adicionados às minhas estantes. Ou quantos livros emprestados é que eu tinha lido. Esse tipo de coisas. Portanto, eu li 7 livros emprestados. Li 31 livros não físicos. Portanto, estou a contar livros que são audiobooks ou e-books. Li 7 livros que já estão há muitos tempos nas minhas estantes e eu não sei em que data que eles vieram para as minhas estantes. Li 2 livros que comprei em 2014. 5 livros de 2015. 30 adquiridos em 2016. 26 de 2017. E 24 que vieram parar às minhas estantes em 2018. Parece-me ser também algo interessante de ver. Depois, em termos de data de publicação de livros, a maior parte dos livros que eu li foram publicados no século XXI. No entanto, li 9 livros do século XIX. 51 livros do século XX. Sendo que a única década que não lia livros foi os anos 30. porque li livros publicados em 1900 e troca o passo. Nos anos 10, nos anos 20, anos 40, anos 50, anos 60, anos 70, anos 80 e anos 90. Li também vários livros que foram publicados na primeira década do século XXI. e agora, da segunda década, também é, talvez, aqueles livros que foram mais. Foram 38, desde 2010 até 2018. Li de livros que foram publicados este ano, que não é propriamente algo que seja muito normal para mim, mas que não deixa de ser interessante ver. Ora, em termos de géneros, e os meus géneros são sempre muito... é aquilo que eu acho que são, não quer dizer que significa que os livros façam necessariamente parte deste género, e até há géneros que eu agrupo num grupo. Isto não faz sentido, mas faz sentido na minha cabeça. Portanto, o género que eu li mais foi banda desenhada, em que li 39 livros, li 27 antologias de contos, livros de contos ou livros que só tivessem um conto, portanto, desde que se fosse um livro unitário, eu contei como se fizesse toda parte deste grupo. Li 17 livros de fantasia, 15 livros de não-ficção, isto para mim foi talvez a maior surpresa, em relação às minhas leituras de 2018, foi ler tantos livros de não-ficção, eu não costumo ler muita não-ficção, ou então não estou atenta a isso, provavelmente também é coisa... Houve alguns livros que foram livros da minha área, mas outros que não, que eram outras coisas, e portanto, acho interessante este número tão alto. Li 9 livros de horror, 9 romances, a minha parte deles foram releituras, 8 clássicos, nada mal, eu não me recordo se tinha algum objetivo de números, sei que não li todos os clássicos que queria ler, mas também li outros que não estava programado a ler, portanto, está tudo bem. 8 livros de ficção, portanto, foram livros que eu não consegui encaixar noutras categorias, 5 livros de ficção histórica, eu sei que queria ler 6, eu sei que também que acabei por ler livros que não eram propriamente que eles estavam na minha lista, mas eu sei que foram duas boas leituras, e apenas 5 policiais barra thrillers. Isto talvez seja, não é decepção, mas, sinceramente, este ano, não me aprecia de ler tanto os policiais, como nos anos anteriores, em que li, tinha ali 12, 20 e tal, não sei, já não me recordo muito bem, mas sei que foram números muito diferentes destes, mas também não estou preocupada porque li outras coisas, coisas diferentes, e isso acho que também é importante, pelo menos para mim. Em termos de livro, o número de páginas dos livros, acho que também foi interessante, novamente, os livros que eu li mais foram livros com poucas páginas, por exemplo, li 28 livros com menos de 100 páginas, li 40 livros com entre 100 e 199 páginas, portanto, livros muito pequenos, li 20 livros com entre 200 e 299, 20 entre as 300 e 339, li 19 livros com entre as 400 e 499, depois li 9 livros na secção das 500 páginas, 3 na secção das 600, 1 na secção das 700, 1 na secção de 800, não li nenhum na secção de 900, chamo a mim, já agora podia ter um em cada secção, e um livro com mais de 1000 páginas. Obviamente que, por exemplo, eu contei os livros do... portanto, foram um total de 15 calhamaços, que para mim é muito bom, porque eu acho que normalmente não leio calhamaços, comprova-se que li, e li 19 quase calhamaços, que são livros das 400 páginas. Mas como eu estava a dizer, eu podia contar que tinha lido um livro de 2 mil páginas, porque efetivamente li um livro que tinha 2 mil páginas, mas eu contei esses livros como... como é um livro que faz que tem 4 livros dentro dele, eu contei esses livros em formato separado, portanto fazem-lhe parte da secção dos 500, em vez de ser um livro de 2 mil páginas. Não fazia sentido estar a marcar no Goodreads uma coisa, e depois aqui estar a contar um livro de 400, e depois eu perdia-me nessas maraquizestonas. Em termos de estrelas, a pontuação mais pequena que eu dei a um livro foram 3 estrelas, e dei essa pontuação a 4 livros, 3 estrelas e meia a 10 livros, 4 estrelas a 48 livros, e foi a pontuação que eu mais dei, dei 3 estrelas e meia a 37 livros, e 5 estrelas a 43 livros, que é um número bastante elevado. Em termos de autores, isto aqui é que foi uma surpresa, e foi algo que o ano passado não registrei tão bem como este ano, foi a primeira quantidade de autores que eu li. Eu li 102 autores diferentes, que eu acho que é muito. Ah, uma pequena nota em relação à banda desenhada, eu, para ficar em ponto de igualdade com os outros livros, eu contei como autor apenas quem escreveu a história. Eu sou um bocadinho contra isto, porque um livro de banda desenhada precisa tanto da parte gráfica como da parte da escrita, mas para esta secção de autores, acho que fazia mais sentido ser assim, porque senão eu estava a acrescentar aqui um número inflacionado de autores que não era real. pronto, esse pequeno à parte. Portanto, li 102 autores. 60 destes autores foram novos autores para mim, que também é um número muito grande. E eu, sinceramente, senti que estava a ler coisas muito diferentes, e eu acho que isso influenciou muito o meu ritmo de leitura em alguns meses, porque eu senti, várias alturas senti que estava a ler de uma maneira muito mais lenta do que é normal, e eu acho que teve a ver exatamente com esse factor de novidade. Destes 102 autores, 59 foram homens e 41 foram mulheres. e apenas em 2 eram duplas. Portanto, não... Enfim, continuo a ler mais homens do que mulheres. Não creio que vá mudar isso, porque o que me interessa nisto é ler livros que me interessam. Portanto, não estou preocupada se são homens ou mulheres, whatever. Em termos de nacionalidades, não é grande surpresa para mim. A maior parte dos autores que li são americanos, 35, 34 ingleses, 11 portugueses, aqui foi um bocadinho de surpresa, porque eu acho que não li assim muita coisa portuguesa, mas afinal, até ligo 11 autores. 4 autores franceses, 3 autores suecos, 2 autores irlandeses, 2 canadianos, 2 autores da Nova Zelândia, 2 autores espanhóis, e depois o resto foi... portanto, escoceses, escoceses, italiano, russo, chileno, filipina, brasileiro, e suíço, um de cada. Alguma diversidade de países, mas não é propriamente uma coisa com que me preocupe muito, mas acho curioso ver de onde são os autores que eu ando a ler. em termos de estatísticas, vou-me ficar por aqui. Foi um excelente mês de leituras, não excelente mês, foi um excelente ano de leituras, provavelmente para o ano vou continuar a fazer algumas destas estatísticas, e... Digam-me nos comentários se gostam deste tipo de vídeos, se não gostam, se não interessam a ninguém, ou se só me interessarem. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri